Olá pessoal, como vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Como sempre, eu vou trazer vídeo-vídeos. Hoje temos um vídeo e vamos fazer o quê? Vamos. O tema é... Euforia. Então, vamos começar a organizar tudinho. Vocês vão ver aqui no vídeo. Fiquem aí para poderem ver. E nós vamos mostrar tudo. Da festa, tudinho, tudinho. Então, é só ficar aí e vamos ao fértil. Vai, levantando ali. Vai, espera. Não, vamos fazer o cabelo aí. Não vai. Um, dois, três. É isso. Um, espera, vai. Um, dois, dois, três. Tchau! Tchau! Dois mil anos depois Tchau! 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 Música 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 Música